E temos mudanças viárias na General Osório. Boa tarde, Thais Helena Bento. Boa tarde, Stefana Idale, Angela Casas e também todos os ouvintes da Rádio CVN e aos que nos acompanham também pelas redes sociais. Eu estou aqui neste momento na Praça Largo do Rosário, na Avenida General Osório, porque aqui foi implementada uma faixa exclusiva para os ônibus, para o transporte público, que entrará em operação, entrará já na prática, então, a funcionar essa faixa exclusiva a partir da próxima segunda-feira, dia 30 de agosto. Esses 300 metros exclusivos estão na General Osório, localizado entre a Avenida Francisco do Império e a Avenida Anchieta. E ele vai completar também outro trecho exclusivo para ônibus que já existe na Avenida Campos Salles. Essa via vai funcionar 24 horas, de segunda a domingo, durante todo o período, então, exclusiva para ônibus. Nessa via, na Avenida General Osório, diariamente passam 13 linhas de ônibus, 50 ônibus por hora e transportam por dia 34 mil passageiros. Então, essa operação na General Osório da linha, a faixa de enrolamento da direita, exclusiva para ônibus, vai entrar em prática, então, em operação a partir de segunda-feira, dia 30 de agosto. Para quem acompanha pelas redes sociais, consegue ver as imagens aqui da Avenida General Osório. A placa sinalizando essa faixa exclusiva, ela está aqui na altura da Praça Lá de Rosário, em frente a uma agência bancária. E também, toda a Avenida General Osório teve também a pintura refeita, a faixa de pedestres. Então, tudo já organizado para essa operação que começa a partir da segunda-feira. Leandro e Stéfani. Muito obrigada, Thais Helena Bento.